Para destravar o bônus de 5 dólares garantido nesta plataforma, existe apenas um único detalhe e este detalhe está no cadastro. Seja bem-vindo à plataforma Green Pantera. Você vai participar de enquetes, você vai participar de pesquisas e caso você queira fazer as suas compras do cotidiano, a empresa tem aquele famoso sistema de cashback. Não fiquem preocupados, principalmente você que nunca ganhou dinheiro com pesquisa. O cadastro é simples, você vai colocar o seu nome, você vai colocar o seu e-mail. Característica importante, você vai criar uma senha com 8 caracteres e 2 números para que a sua senha seja reforçada. Eles pedem este detalhe, você vai copiar este CAPT aqui onde está a seta vermelha, vai colocar aqui dentro e vai clicar no Eu Concordo. Para você que tem dificuldade até este momento de ganhar dinheiro com pesquisas, eu, Rodrigo, criei uma metodologia única. Algumas pessoas já estudaram este conteúdo e já começaram a ganhar dinheiro com pesquisas. Caso você queira receber, digite Eu Quero, perfil para passar nas pesquisas de todos os sites. A quantidade de acessos que esta plataforma tem, 867 mil pessoas. E o Brasil está na frente até da França, está na frente de países de primeira linha. Como que eu sei que este site não é scan, Rodrigo? Rodrigo, como que eu sei que este site não é mais um site fraudulento, scan? Eu estou aqui nesta plataforma Easy Counter, onde a inteligência artificial desta plataforma ela faz uma checagem minuciosa, se o site é malicioso, se o site é scan ou se o site é verdadeiro. E para nossa felicidade, está totalmente seguro, está totalmente ok. A plataforma, ela tem 3 anos de idade. Para que você se sinta mais confortável, eu fiz outra pesquisa de campo, comprovantes de pagamentos. Pessoas ganhando 44 dólares, pessoas ganhando 286, pessoas ganhando o saque. Existe o saque mínimo de 30 dólares. E algumas pessoas que entendem o processo de ganhar dinheiro com pesquisa, estão ganhando dinheiro de verdade. E você vai receber aqui o seu dinheiro na conta do Paypal. Você precisa ganhar dinheiro fazendo com que as outras pessoas trabalhem para você. E eu vou criar um material de conteúdo e no final do vídeo eu vou mostrar como conquistar mais de mil pessoas em uma semana para que você ganhe 10%. Depois que vocês fizerem o cadastro, o link do cadastro vai estar no primeiro comentário fixado. Tem pessoas que não sabem o que é comentário fixado ou não presta atenção no vídeo. Esta primeira fase do cadastro, você vai receber o seu primeiro e-mail. Isto é uma segurança que a plataforma tem. Você vai clicar no seu primeiro link de confirmação. Depois você vai ter que preencher todos os seus dados. Como se trata de site de pesquisa? Geralmente as empresas que contratam, elas direcionam pesquisas. Principalmente para as pessoas que moram no estado de São Paulo. O que você pode fazer? Você cadastra o seu e-mail da sua conta do Paypal direitinho e você coloca CEP da região central de São Paulo. Para que você receba mais pesquisas. Rodrigo, mas eu não sei nenhum CEP de São Paulo. Rodrigo, isto vai atrapalhar na retirada do dinheiro na conta do Paypal? Não. Os dados da sua conta do Paypal, ele tem que bater apenas com a sua conta do Paypal. Os dados do site não precisa bater. Para você que não sabe qual é o CEP de São Paulo, vem aqui ó. CEP Avenida Paulista, que é uma das principais avenidas. Vai ter uma infinidade de CEPs para você escolher. Rodrigo, mas para que eu vou fazer isso? Para você receber uma variedade de pesquisas. De acordo com o preenchimento, é onde a Green Pantera vai fazer uma análise e vai começar a enviar as suas pesquisas de acordo com o CEP. Esta é a junção. Não forneça as informações erradas aqui embaixo, tá bom? Quando você clicar no guardar dados, pronto. Vai chegar outro e-mail de confirmação, que é a alteração do seu cadastro. Depois que você finalizar o seu cadastro, aí sim, você vai ganhar 5 dólares. O saque mínimo é de 30 dólares garantido. E aqui está a parte das pesquisas. As pesquisas vão chegar diariamente no seu e-mail. E quando você receber o e-mail de pesquisa, este e-mail já vai vir com um valor. Esses valores vão ser ditos no seu e-mail. Para muitas pessoas, talvez não compense uma pesquisa no valor de 65 centavos. Para mim, eu estou correndo atrás da casa dos centavos. Dá uma olhada. 65 centavos. 3 reais e 47. Imagine você encontrando 100 pessoas para ganhar 65 centavos. Você vem aqui, 100 vezes 0.65. Esta pessoa vai ganhar 65 reais. E você vai ganhar 10% da pessoa que você encontrar. Você vai ganhar 6 reais e 50 centavos. Imagine, meu amigo, você encontrando 200 pessoas. 300, 400 pessoas. Além de responder as pesquisas. E vocês não conseguem entender o poder da duplicação. Para você que me escuta, basta você clicar aqui no convidar amigos. E você vai dar um CTRL C. Além do Bitlist ser o encurtador de link. Ele serve para gerenciar a quantidade de cliques que a sua campanha está fazendo. Para que você convença as pessoas. Você não pode chegar apresentando de qualquer jeito. Nas principais plataformas como o Facebook, como o YouTube. Você precisa mostrar autoridade. Você precisa convencer as pessoas. Então, eu criei também 357 headlines de gatilhos mentais para chamar atenção. Dentro de grupos relacionados a marketing digital. Vai chover cliques. Você vai ganhar muito dinheiro. Além do dinheiro das pesquisas. Se você vem aqui, digitar, ganhar dinheiro. E você filtrar aqui, por grupos públicos. Olha a quantidade de pessoas que talvez nem conheça a plataforma Green Pantera. Elas estão esperando por oportunidades. Em apenas um grupo, você tem 65 mil membros. Se você juntar aqui uns 20 grupos. Vai dar mais de 5 milhões de pessoas. Imagine se você, colocando este título aqui, que já é um gatilho mental simples. Onde você vai avisar as pessoas que ela vai ganhar garantido 5 dólares. Em um grupo de mais de 10 mil membros. Eu duvido se 500 pessoas não clicarem no seu link. E se você encontrar pelo menos 100 pessoas que irão entender e trabalhar e ganhar. Meu amigo, você vai ganhar mais de mil reais. E isto se você fizer o que eu estou falando. Entra em um grupo hoje. Amanhã você entra em outro. Depois, e depois, e depois. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.